ELEIÇÃO É NA RÁDIO E TV IMPRENSA Carlos Roberto Monteoliva e Ferreira Leite Trazem os números, as informações e a repercussão das urnas O melhor time de comentaristas garante a credibilidade da nossa cobertura E mais, uma seleção de analistas convidados participa durante toda a transmissão Deixando você por dentro de tudo Flávio Alvim, Rodrigo Canelas, Valdir Capucci, André Miragaia, Júlio Otoboni, Roberto Kiko Valdir Alvarenga, Gilberto Silos, Maurício Raca, Val Saab e o jornalista Nivaldo Marangoni Em rede com a Rádio Clube do Vale ELEIÇÕES 2018 É NA RÁDIO E TV IMPRENSA Na cobertura, voto a voto Oferecimento, leite e produtos Cooper E menina locações ELEIÇÕES 2018 É NA RÁDIO ÚLTIGIA